Esta é a primeira partida da fase de grupos da Copa Internacional. Os jogadores finalmente entram em campo e esse agito da galera vai dar o tom da partida que todos estávamos esperando. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. E começa a partida, a bola já está em jogo. Na engolã, despachou lá para frente. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Kompany, vai tentar levar o time para o ataque. Carrasco, olha que lançamento ele fez. Ganhou por cima, de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Acompanhe. Acompanhe. Kompany. Witzel. Carrasco. De Bruyne. Na engolã. A partida mal começou e já temos uma falta marcada. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Lá vem a bola para dentro da área. Que linda a defesa do veleiro. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Jogou a bola lá pela ponta. Lukaku. Fez uma falta ali. É bem perigosa. Hazard. Nunca cura. Carrasco. Ele avança. Ninguém segura ele. Uma defesa sensacional. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. De Bruyne bateu muito curto o escanteio. Witzel. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Hazard. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. É, ele não caiu no drible, não. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Naingolã. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Carrasco. De Bruyne. Naingolã. Hazard. Que bola metida na ponta, hein? Lucacu. Lucacu. Que bolaça. Será que essa bola vai chegar? Grande chance para finalizar. Essa passou raspando. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Um passe rasteirinho. Beleza. Tá certo. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. De Bruyne. Lá vem a bola para a área. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Bola em jogo para o segundo tempo. Fim do primeiro tempo. Fez o passe por entre os zagueiros. Meteu a bola para o cara correr. Carrasco. Essa é perigosa. Jogou para o lado em que estava mirada e foi exorbe na casa. Carrasco. Olha aí. Olha aí. Uma grande chance agora. A Engolã. Vai para a área. Lá vem a bola. Tentativa de passe. Mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Lá vai ela pela lateral. Jogou na área. Ali mesmo. Hazard. Ele virou o jogo. Tá certinho. A defesa está toda aberta daquele lado. Tá certo. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá. Mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Um passe rasteirinho. Beleza. Kompany. Na Engolã. Lukaku. Kompany. Meteu uma pomba na bola. Mas pera lá, que pretensão, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Fá sozinho. Tem que resolver a parada. Meteu o bico lá para frente. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Lukaku. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou. Que beleza. De Bruyne. Lukaku. Chegou rápido. Chegou rápido. Ele tomou uma entrada dura e a volta está marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Bate-o aí. Bate-o aí. Essa ele tentou mandar lá para frente. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Chegou de carrinho para matar a jogada. Bate-o aí. Bate-o aí. Bate-o aí. Vai ter problema. Para mim, a falta foi bem clara. Ele já tem amarelo. Recebe o segundo e está expulso. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou. Está marcado. Não volta atrás. A Romênia ficou com 10 agora depois daquela expulsão. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton. Mas você precisa estar atento porque você pode gerar novos problemas recuando tanto assim. Como quais, hein, Mauro? Hamilton, chute de meia distância, de longa distância, até tiro de meta. Fica tudo dentro da área. Às vezes o goleiro nem vê a bola. Então, se atrai o adversário, é sempre o perigo. Vai ficar um pouquinho mais à frente. O juiz está marcando a falta. Witzel está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Kirikesh chega com tudo e recupera a bola. Quer fazer o gol para ganhar a partida. Está terminando e está acabando. Mertens. A falta está marcada. É tiro livre direto. Witzel. Jogou ela para o meio da área. Bate-o aí. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein. Bate-o aí. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Mandou de longe para a área. Bate-o aí. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. O juiz acaba dando uma falta. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Colocou a bola na frente. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Dá para ver pela fisionomia dos jogadores que eles não ficaram nada, nada contentes com esse resultado. Mas prometem uma vitória no outro jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Resultado justíssimo, Silvio Luiz. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. ris, mas querいて... Porque... ... ... ... ... E ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto